Salve, salve galera! Vamos começar mais um Momento Umbanda. Momento Umbanda. Antes de nós começarmos a dissertar sobre o tema de hoje, eu gostaria que vocês me acompanhassem no Instagram, arroba paulo ludogero, colocassem também o seu like, compartilhassem esse vídeo. Se você ainda não está inscrito, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre Umbanda, respondo perguntas no quadro Me Fundamenta, Momento Umbanda a gente disserta. Eu refletindo, eu coloco a reflexão, alguns comentários dos irmãos e algumas coisas que eu escuto. E temos também o ponto cantado, que aí os meus meninos lá do terreiro, as minhas meninas, meus meninos, cantam e a gente coloca pontos cantados aqui. Hoje eu quero refletir sobre ética. Ética na Umbanda, mas o tema é O guia convida o filho de outra casa. O guia convida o filho de outra casa. Convidou o filho de outra casa. E ouso dizer que não foi o guia, gente. Não foi o guia. Não foi. O uso dizer que foi o médico. Primeiro vamos tentar entender a história, para acontecer, para nós dissertarmos e nós estarmos aqui discutindo, eu e vocês, e vocês vão colocar aqui nos comentários, o que vocês acham dessa situação. A história é verídica. As pessoas se conheceram, na vida social, no meio da Umbanda, e encontraram na Umbanda um meio de se comunicar. Trocaram telefone, começaram a trocar mensagens sobre a Umbanda, tudo discutindo sobre a Umbanda, etc. Até que, mesmo sabendo que a menina frequenta uma outra casa, a pessoa incorpora uma entidade na casa dela e manda recado para essa menina, para essa amiga nova. O meu guia quer falar com você. Mandou você ir na nossa casa porque ele quer incorporar e conversar com você. É, entre a espiritualidade, não existe falta de ética. Porque o guia vai saber que ela frequenta uma outra casa e mesmo que o guia tenha visualizado algum problema espiritual com ela, o guia vai se comunicar com os guias-chefes da casa e vai avisar, sua filha está passando por isso, por isso, por isso, seu filho está passando por isso, por isso, por isso. E as entidades da casa vão entrar em comunhão espiritual para resolver o problema. Eu acredito nisso, tá? Eu já vivenciei diversas faltas de ética na minha caminhada espiritual. Já... Eu vou contar alguns casos para vocês aqui, tá? Alguns casos para vocês aqui que eu já vivenciei de falta de ética. Tá? E nesse caso específico é recente, é recente agora aqui. É recente. Eu até falei, falei, olha, no meio da pandemia não dá para ficar visitando casa, gente. Os terreiros já estão fazendo giras ali, entre eles, entre eles, com seus assistentes, tudo, e ainda vai pessoas de outra casa ainda ficar visitando tudo. Eu não acho legal. A gente já está fazendo das tripas do coração para manter os nossos trabalhos. E ainda uma outra entidade convida para você ir na sua casa? Convidou teu pai de santo? Convidou teus irmãos de santo? Não, só convidou você. Não está estranho isso? Então, para mim, o médium passou à frente da entidade, não foi a entidade, e o médium cometeu uma mistificação. Uma mistificação, que para mim nem animismo isso foi. Passou à frente da entidade. Isso, para mim, é uma falta de ética espiritual, é uma corrupção espiritual. Não é. Se isso acontecer com você, gente, se você frequenta uma casa, e a pessoa sabe que você frequenta uma casa, e de repente ela incorpora uma entidade lá, e a entidade dela manda te convidar, olha, está errado isso. Está errado isso. Eu já vivenciei algumas coisas na minha vida aí, na minha vida espiritual, que aconteceu assim. A minha filha de santo, minha filha de santo, aqui que trabalha comigo, aqui, o preto velho de uma outra casa, preto velho, na minha opinião, entre aspas, convidava ela para ir nas festas lá da casa lá. A primeira vez deixei, a segunda vez foi, na terceira vez foi, não, pô, não. Não. Pô, convida você, e sabe que você trabalha na outra casa. Não manda nem pedir permissão. Não, não vai. Não vai. E na primeira oportunidade, eu fui falar com o guia do menino. O guia do rapaz falou, meu pai, tem uma coisa errada, por que só convida a menina? Então, por que que não me manda convidar, não manda convidar a minha corrente nas festas? Só a menina. Isso eu fui direto na fonte e resolvi. Outra falta de ética que eu tive, isso eu, eu, Paulo, na casa da minha mãe de santo, estou lá na casa da minha mãe de santo, um guia de outra casa, de outra casa, vem perto de mim e fala, meu filho, você está com, você precisa acender uma vela para algum, que você está demandado. Eita. Axé, meu pai, obrigado, obrigado pelo aviso, pela força. Obrigado, meu pai. Obrigado. E ali, eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, meu, acabou que ele acima, está ali, acabou que o governo está ali, os guias estão aqui, se eu preste a certeza, é dono da minha coroa e não está vendo isso? Na hora, eu saquei que o médio estava passando a frente, na hora, mas deixei quieto, falei, tá bom, beleza. E eu fiquei perguntando, será que eu acendo a vela? Será que não acendo? Eu fui pedir orientação às minhas forças, à força da minha mãe de santo, a minha mãe de santo falou assim, meu filho, você não tem demanda nenhuma, se você quiser acender uma vela para algum, para você poder abrir, os seus caminhos, abra, mas você não tem demanda nenhuma. Olha que falta de ética, que falta de respeito, dentro da casa da minha mãe. E se pega um irmão de santo meu, que ainda não é maduro, maduro espiritualmente falando, e se cala, não vai comentar com a mãe, como é que fica essa situação? Isso aconteceu comigo, gente, essas duas situações aconteceram comigo. Agora, eu creio que vocês que estão me assistindo, devem ter acontecido inúmeras situações com vocês. Cita aqui as situações que vocês passaram, para a gente poder ver, dá uma comentada aqui no canal. Isso, para mim, é uma tremenda falta de ética, é uma tremenda falta de respeito. Onde já se viu, o guia, o guia dentro da casa de outra pessoa, vai no filho de santo de outra casa, e fala, você está demandado. O correto seria, vai até o guia-chefe espiritual, e fala, meu irmão, dentro das suas forças, eu não sei se você conseguiu enxergar, nas minhas forças, eu enxerguei, está acontecendo isso, 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 com o teu filho de santo. Pronto? Pronto, está resolvido. É a mesma coisa que eu falar assim, gente, ó, é filho de sangue. Alguém pode bater no seu filho de sangue? Não, é só você que pode dar umas palmadas, né, quando é criança. Outra pessoa pode bater? Não. Espiritualmente falando, outros guias podem me ajudar? Claro que pode, mas dentro do terreiro, ou espiritualmente falando, passar à frente dos guias-chefes da casa, dos guias espirituais da outra casa, é um absurdo, gente. Na minha concepção, é um absurdo. Eu creio que essas pessoas passam à frente do guia, mistificam, e pior ainda, criam confusão. Em vez de criar uma união fraternal, uma união espiritual, estão criando confusão espiritual. E fica aí a minha dica. Para você que já aconteceu isso, procure o seu chefe espiritual na hora, o seu dirigente espiritual na hora. Procure. Procure. Ah, é uma festa, não tem nada a ver não? Tem a ver sim. Por que que só está te convidando? O correto seria, vai na casa do seu pai de santo e fala, ó, eu estou convidando você e seus filhos de santo, porque só o filho de santo. E esse caso aconteceu agora, recente, na pandemia. Ó, você precisa ir na minha casa que a minha entidade quer falar com você. Ué! Que falta de ética isso? Que falta de respeito? Não, para mim é falta de respeito. Completa a falta de respeito. Completa. E você, o que você acha? O que você acha disso? Será que uma atitude dessa pode criar uma desinformação, uma ilusão? Ou pior, a pessoa cria uma semente de dúvida ou até mesmo de ira depois? Cria uma decepção religiosa depois? E quem somos nós para ter direito para fazer as coisas em nome das entidades espirituais? nós somos ninguém. Hoje é muito fácil falar assim, ah, o meu guia mandou, o guia que mandou, o guia que fez isso, o guia que fez aquilo. É muito fácil falar isso. Tenha honestidade espiritual. Tenha honestidade espiritual. Tá bom? Se você ainda não fez os nossos cursos, faça os nossos cursos. Clica nesse vídeo aqui em cima. Esse vídeo aqui em cima vai dar maiores informações para vocês. Abraço, galera!